Fala galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal Cooper Colored Games. Neste vídeo eu vou ensinar a como transmitir ao vivo você jogando na Steam, como fazer uma live na Steam. Primeiramente você tem que ter a Steam instalada no seu computador e uma conta Steam, ok? Então baixa aí a Steam, cria uma conta, loga aí na sua conta. Aqui dentro você vem aqui no canto superior esquerdo onde está escrito Steam, clica aqui, vem aqui em configurações, clica aqui também e aqui você vem em transmissão Steam, clica aqui. Aqui ó, configuração de privacidade, você pode escolher quem vai assistir a sua live. Se você quer que a sua live fique disponível para todo mundo da Steam, deixa aqui ó, qualquer um pode me assistir jogar, certo? Essas configurações aqui já são mais ou menos padrão, tá? Eu não mexo nelas e funciona perfeitamente a minha live. Se você quiser mexer, fique à vontade, ok? Aqui embaixo, o legal de marcar aqui é essas três últimas, o que é isso? Gravar microfone, gravar o que você estiver falando na live, exibir estatística de envio, é bom para você ter uma noção como tá a live, sempre exibir ao vivo, para você saber que está funcionando a live, ok? Bom, configurou tudo certinho, clique em ok e pronto. Basta abrir o seu jogo na Steam, que quando você começar a jogar, vai transmitir ao vivo, ok? Espero que vocês tenham gostado da dica, se gostaram deixa um like, um joinha, um curtir, gostei, não deixe de se inscrever no canal, e se quiser me adicionar na Steam, tá aí ó, Cooper Colored, ok? Valeu galera, muito obrigado e até mais!